Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo ao canal Outlet Zenistore Essa aqui é uma loja nova, primeira vez que eu estou visitando Olha quantos Air Max, show de bola, 379 Tem muitos tênis legais A gente vai conferindo aí os tênis já com seus valores Air Max, SC Muitos tênis legais Essa loja fica na rua Oriente, no Brás, número 409 Essa é a loja mais nova que tem Já tem ela há alguns meses, mas é a primeira vez que eu vou E tem a mais antiga que é na mesma rua, Rua Oriente, só que o número 289 Mas tem muita coisa legal Essa é o visito pela primeira vez Mizuno, R$150 E um tênis muito bonito R$120 Prata ou azul Se liga nessa bota Oakley Valor Valor R$150 Isso mesmo R$150 Você precisa pegar essa bota na mão pra você ver a qualidade Os materiais Produto sensacional Ó, mais Oakley aí R$199 R$149 Tem as botinhas mais clássicas R$429 R$90, né R$229,90 Que tênis lindo Principalmente esse preto com azul R$229 R$149 Olha esse de R$229 Que lindo Adidas R$129 Tem muita coisa legal Olha os Asics R$119 R$179 Asics de muita qualidade R$119,90 Under Armour R$79,90 Asics R$79,90 New Ballas R$279,90 R$199,90 A botinha ali R$149,90 Tem muita coisa legal Então vale muito a pena R$179 New Ballas New Ballas Oakley Olha esse Oakley Que show No rosa Ó, Sleep On R$179,00 Esse New Ballas Fala sério R$99,90 Tem fila Olímpicos Muita coisa legal Muita coisa legal Já comprei bastante tênis Na Zeny Faz tempo que eu não compro Que fila Que fila lindo R$149,90 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 Show de bola Muitos tênis Bem legais Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Então a Zeny Funciona dessa forma Fica na prateleira E aí você pede No balcão A sua numeração Que aí eles pegam Para vocês É dessa forma Então não tem como eu saber Quais as numerações E é nóis E aí